E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo colocando as coisas em dia porque eu fiquei um bom tempo sem fazer vídeo eu peço desculpa pra vocês por causa disso e... bom, isso vai ser um vídeo rápido só colocando as coisas em dia, contando o que tem acontecido falando sobre meus próximos vídeos e tudo mais Primeiro eu gostaria de desejar a todos vocês um feliz ano novo que seja um ano próximo e bem feliz para todos Então tá, eu vou começar contando a notícia que eu fiquei mais triste na verdade foi que eu derrubei meu iPod e ele quebrou então eu vou ver se eu consigo um foco aqui isso e aqui não sei se tá focando bom, mas o que aconteceu foi eu tava sentado mexendo no iPod e quando eu fui colocar ele no bolso eu não sei como eu errei o bolso não me perguntem como é... e ele caiu, eu medi a distância depois é de meio metro então pra vocês aí que tem iPod e tudo eu aconselho a não derrubar ele em uma distância de meio metro porque ele pode quebrar depende muito do jeito que ele vai cair então eu acho que ele caiu meio com a ponta assim, não sei como ele caiu mas quebrou bastante tem trinca aqui não sei se vocês conseguem ver mas tem uma passando aqui assim uma vindo aqui em cima eu espero que... eu não sei se eu vou trocar o vidro porque ele não tá atrapalhando dá pra mexer normalmente no iPod ainda tá tudo funcionando então eu procurei na internet custa 80 reais pra trocar o vidro eu não tô afim de pagar tudo isso então eu acho que eu vou deixar ele assim não sei se vai atrapalhar muito mas eu tenho usado ele não tem atrapalhado nada então eu até acho que ele ficou mais da hora então tá os meus próximos vídeos bom, eu vou falar o que aconteceu pra vocês eu ia fazer o upload daquele terceiro vídeo do Galaxy S2 pra vocês só que eu não sei o que aconteceu eu filmei ele e eu gravei no computador mas eu tive um problema com o meu computador e eu acabei perdendo o vídeo então eu vou regravar ele de novo e vou fazer o upload dele em pouco tempo aqui tá uma lista de vídeos que eu preciso fazer que o pessoal tem me pedido então o terceiro vídeo do Galaxy S2 que eu tenho que fazer algum pessoal me pediu pra fazer vídeos de como usar o Cydia e eu vou fazer isso também nessa ordem jogos para o iPod então é, jogos e jogos HD para o Galaxy S2 e são esses os próximos vídeos que eu vou fazer, pessoal uma coisa eu queria agradecer muito todo o pessoal que se inscreveu no meu canal eu lembro no final do ano passado eu tava com 90 inscritos no meu canal se não me engano e eu tava super feliz agora eu fui olhar e olha aqui, pessoal 199 inscritos e 40 mil visualizações eu tô muito feliz, gente muito obrigado por isso é nossa daqui a pouco eu vou estar em 200 vou tentar dar um recarregar a página aqui é, tô 199 ainda mas daqui a pouco eu vou alcançar 200 eu tô nossa, não sei como agradecer a vocês, pessoal eu tô muito feliz então vocês são demais então obrigado eu vou fazer mais uns vídeos em breve tô tentando gravar os vídeos daqui a pouco e é isso, pessoal obrigado por assistirem e espero que eu tenha colocado as coisas em dia e até mais e aí Obrigado.